O matrimônio celebra uma união perfeita para o casal trilhar junto o caminho da salvação. Participe do aprofundamento para casais com o tema Matrimônio Ferramenta de Santidade, de 15 a 17 de maio. Com presenças de Padre Roger Araújo, Diácono Nelsinho e Márcia Correia, Mazinho e Celiane, Emerson e Angélica, Jimmy e Benê Fioramonte, Gil Duarte e Marcelo e André Florencio. Participe! Participe!